Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou Leonardo Almeida e esse é o canal Top PSC nesse vídeo de hoje eu tô trazendo aqui o unboxing de mais umas comprinhas do Aliexpress Comprei aí stencils para Android e para iPhone, tá? Pra quem não sabe o que é stencil eu vou pegar uma plaquinha aqui pra explicar pra vocês melhor o que que é, pra que que serve, tá? Só um segundinho aqui, eu já deveria ter feito isso antes, mas eu acabei de esquecer Acabei de buscar nos correios ali, né? O stencil, pessoal, é pra você refazer soldagem desses componentes aqui, ó processador, né? E memória RAM, né? Aqui tem um exemplo aqui que eu tô esperando já, né? A tempo, ó, eu tirei esse aqui, ó, deixa eu focar a câmera pra mostrar pra vocês A câmera não vai focar, queria mostrar pra vocês, só que a câmera aqui não vai pegar, né? Botei ali na minha mão, olha só o tamanzinho da solda, né? Ele é bem pequenininho mesmo Então esses stencils aqui, o stencil serve pra você colocar ele aqui em cima Colocar a solda em pasta e passar o soprador aqui pra ressoldar ele na placa, né? Então aqui eu vou abrir Eu não sei se esse aqui é o pra Android ou pra iPhone, né? Ele vem nessa embalagem aqui, ó, tá pra meu endereço aqui, depois eu borro a imagem, né? Ó, então eu vou abrir esse pacote aqui Ele veio com essa espécie de cola aqui, eu tô com o estilete na mão Mas se não precisar usar o estilete, né? Não usaremos, né? Olha só Então eu abri aqui o pacote Vou tirar de dentro Olha, ele veio bem embaladinho, né? Aqui está Olha só Tá tudo em chinês, né? Eu acredito que esse aqui seja o stencil, né? Pra iPhone Pra ressoldar CI de iPhone, né? Eu acredito muito que seja Não, eu acho que é pra Android mesmo Porque tá escrito aqui LG Então é muito provável que seja de Android, né? Ó Veio vários Esse aqui, por exemplo, veio vários mesmo Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove, né? Eu vou abrir uma aqui Pra mostrar pra vocês Se ele é de metal ou se é de plástico, né? Vou tirar o lacrezinho aqui Pra gente ver, né? Eu comprei como sendo de metal, né? Porque se for de plástico Não dá pra Usar o soprador térmico em cima dele, né? Ó Ele é um metalão, sim, tá? Uma espécie de metal, ó Não vou bater aqui em cima Porque pode estragar, né? Vou bater aqui no cantinho, ó Ó Não sei se vai dar pra você escutar Vou botar aqui no microfone, ó É uma espécie de metal, tá? Ó Aqui é o interessante É que ele tem o tipo de Deixa eu tirar esse leio da minha mão aqui Porque ele corta muito Eu tô com ele aqui na mão Ficar gesticulando aí Ó Aqui ele tá falando que é o MediaTek, né? E tá falando o modelo Do CI, né? Então isso aqui ajuda bastante Aqui você vai colocar o CI embaixo O legal é que Se você quiser Dá pra você tirar ele dessa plaquinha aqui, né? Mas é interessante manter ela aqui Se der pra você manter, né? Manter ela fixa aqui, ó Mas se você quiser Dá pra separar ela, né? Aqui ele tá mostrando o tipo de Isso aí que é Pra você fazer a ressoldagem, né? Vou abrir aqui Esse outro pacote, né? Esse aqui É os de Android, né? Eu vou deixar o preço aí, pessoal Que eu paguei, tá? Na tela do vídeo aqui Pra vocês verem Agora eu vou abrir Esse outro pacote aqui Esse aqui é o CI de iPhone, né? Ó Vou topar o meu endereço aqui Vamos abrir aqui Vamos ver se dá pra abrir Sem estilete Não, não vai dar não Esse aqui Passar o estilete aqui Esse aqui não é um estilete Esse aqui é um Muito perigoso Ele corta muito Olha só Vamos abrir aqui Essa embalagem É, veio até mais Bem embaladinho Do que o outro, né? Deixa eu ver aqui Se eu acho Aqui ele veio esse papel Provável pra não amassar Mas plástico bolha, né? Veio bem embalado mesmo E aqui estão, né? Ele coloca esse papelão dura Pra não ter perigo de amassar, né? Esse aqui A embalagemzinha já vem Mais simples, né? Mas como você pode ver Já dá pra saber aí Que é de iPhone, né? Ó Esses aqui Estão me parecendo Que não é de metal Mas eu comprei Como sendo de metal Mas eu vou abrir aqui Pra gente ver Dá pra abrir aqui, ó É, esses aqui Eu tô achando Que não é de metal, não, viu? É sim, pessoal É um metal sim, tá? Deixa eu ver aqui Até tem um ímã aqui no canto Ah, é metal sim, tá? A chavinha aqui Estão magnetizadas, né? Colocar aqui, ó Ó, ele gruda, ó Ó Então prova que É de metal, né? Ó Só que é um metal bem fino Mais fino do que os De Android, né? Os extensos de Android Mas ainda assim É metal, né? Se não fosse Eu ia ficar surpreso Porque toda vez Que eu vou comprar No AliExpress, né? Eu sempre leio As avaliações, né? Pra mim não ter decepções Na compra, né? Pra mim comprar certinho Pra não ter problema Coloquei até aqui No pacote errado É o conselho Que eu dou pra vocês Sempre que vocês Forem comprar Sempre leia A descrição do produto Leia as avaliações Desse produto, né? Como ele foi Bem avaliado, né? Se Tem alguém dizendo lá Se é o que de fato Estava na descrição Do produto, né? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo, né? Se você ficou Com alguma dúvida Não se cogite Deixar aqui nos comentários Espero que você Tenha gostado do vídeo Se você gostou Não esquece De deixar o seu like Se inscreve aqui no canal E ative as notificações E compartilha esse vídeo Com seu amigo Que está pensando Em comprar Esse tipo de material Pra começar a fazer Manutenção em placa Beleza? Valeu Um abraço E até a próxima